É o HC e o Nelson, o Feria Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Pra bater no paredão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Sai até beija, mas não supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Se eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Difícil de superar Ô vida Nadio Sãoferinha Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta Ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Tudo que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Tudo nessa vida Vai e volta Menos eu É o feria É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta Ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Tudo nessa vida Vai e volta Menos eu Nádizson, Ferinha e Natanzinho Nádizson, Ferinha e Natanzinho Falando de amor Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou de amor Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Arroja, Natanzinho É o Natanzinho Falando de amor Nada e só um ferinha Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Natanzinho E Nádio e São Félio na Seresta Nádio e São Félio Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Te superi com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superi com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo Já faz tempo que estou ouvindo Já faz tempo que estou ouvindo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gamado no beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Nesse sentimento Ah, sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Pra você ser feliz, só falta eu, vida Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Presta atenção nessa música, porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual, idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual, idiota Não tem volta Sou estela atual, idiota Antes de tu impostar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu impostar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama A lua com certeza está de prova Nas doites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Lua ou lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua ou lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro O vento traz seu cheiro toda hora Estou aqui Estou aqui chorando, esperando ela voltar Lua ou lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim E essa aqui é a sucessão Diz pra ela que estou aqui Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta beber Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta beber E já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Essa é a celeste do ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu e você Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu tentei te ligar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu e você Pra sempre eu e você O repertório que machuca Veja só você Por aí Por aí sofrendo Beba Outra dose Outra dose Porque eu sei Que tá doendo Fiz Fiz a minha parte Fiz a minha parte Eu sei Lindo na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado E não é você, e nunca mais vai ser Eu passei o Tiago Freitas, essa é pesada demais Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E bebo a sua fabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com braça Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa, que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser O repertório que machuca Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Mudar essa cena Música Mudar essa cena quer ser Mudar essa cena Mudar essa cena E vai valer a pena Mudar essa cena Mudar essa cena Mudar essa cena Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura entender porquê Eu sem você já não durmo Em celular sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Se você não foi sofrível, coloca o capacete Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto? É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá amor E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma A conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira и inteira Vem com oижу Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto